No último episódio, o GG Saint-Etienne perdeu do todos contra a Green Guará. Mas com vários jogadores chamando a responsa, a equipe tá muito bem. E agora vamos descobrir quem será o nosso adversário na UEFA Champions League. Vem outro time da Green Guará pela frente? Bem-vindos ao episódio 81 do Modo Franquia com a Green Guará. Olha só a notícia aí, rapaziada. Os torcedores estão ansiosos pelo sorteio da Champions. Eu também, né? Mas antes, senhoras e senhores, o Zaniolo tá falando aqui cansadão por quê? Porque, de fato, tem uns caras que estão ficando muito cansados no elenco aqui, ó. Se liga só que o Williams tá sempre com a energia agora já marotada ali. O McCarty com a energia toda zoadinha também. Só que já tem jogo pelo francesão que a gente lidera com bastante folga, né? Por enquanto tá sussa. O jogo é contra o Lan. E aí, obviamente, nós vamos poupar alguns jogadores botando uns camaradas que não costumam jogar não, tá? Tipo o Cretien. Quem que é esse Cretien? Não sei. Mas na simulação... Eita, perdemos, velho. Perdemos. E o sorteio está aqui. Lembrando que acho que são cinco times entre Green Guará e Red Bull. Aqui, né? A gente pega o Barcelona, cara. Ô, loucura, hein? O RB Napoli e o RB Leipzig vão se enfrentar. Mas que pena. Já a Atalantinha pega o Atlético de Madrid. Talvez dê pra passar, né? E o Mallorca pega ali o Leverkusen. E a gente vai meter, então, quase uma speedrun aqui na Ligue 1. Pra podermos focar no Barça, beleza? O próximo jogo é contra o GC Pão da Massa. E o nosso time completo está com o Melier, Balder, Bastoni, Seck e Williams. Skip, McAtee e Zaniolo. Ferco, Palmer e Velasco. E é uma vitória por 2x1. Garcia e McAtee. McAtee, o homem invisível, não perdoa, tá? Aí os defensores indicados, a melhor do ano. Olha o Balder. Ô, uma grata surpresa, esse camarada, hein? Na vida real, uma jovem promessa do Barça. E aqui está jogando muito bem, velho. E os meio-campistas indicados, Skipão, McAtee e Ed Draper. Loucura, hein? Atacantes indicados. Entrou o Garcia também aqui, cara. Qual é desse maluco, irmão? Brother, overall não é tudo, mas o dele é muito baixo. E ele é reserva, tá ligado? Qual é? Bom, mas segue o baile pra gente pegar agora o Mônaco aqui no Campeonato Francês. Com o seguinte resultado, 3x2. Mais uma derrota, né? Velasco e Ferco. A janela de transferências abriu. E o Skipão recebeu uma oferta do PSG. Mas, não, pro PSG não, né? Enquanto o nosso próximo jogo é contra o Bordeaux. Bum! Tá lá dentro 2x1, Palmer e o McAtee. O Brighton, que é o nosso veteranaço zaniolo. Mas, pô, o cara é o capita e tudo, né? Sai de jeito nenhum. Jogaremos novamente contra o Gecepão. E a gente ganha por 2x1 boa, Palmer e Skiposo. E a gente tem 13 milhões no banco aqui, né? Se olhar pro nosso elenco, não precisamos, assim, de reforço pra nenhuma posição. Mas tá na hora de curtir um pouquinho a vida. A série está chegando no seu final. Portanto, seria o momento a gente aproveitar. Fazer uma parada bacana, né? Por isso, o Patrick Schick está chegando da GG Atalanta pra fechar com o GG Saint-Etienne. Por que não? Seria o terceiro clube da Gringuará dele, né? Ele brilhou no Overhampton. Aí, depois, mais tarde na carreira, foi pra Atalanta. E agora, pra encerrar a carreira, vem pro Saint-Etienne, velho. 37 aninhos ainda. Não bateu nem nos 40 ainda. Então, pode jogar muito. Tá aí, Chicoso voltou pra casa. Fora os jogadores aqui que são de base, coisa assim, né? Ele tem o pior overall do elenco. Mas, de qualquer maneira, pode ajudar a gente, talvez, né? Quem sabe a aceleração dele tá um negócio deprimente. Mas, pelo menos, ele tá no banquinho pra nos ajudar com a sua experiência. Tão recusando propostas pelo Balder, pelo Zaniolo. E aí, logo depois de nos vender o Chique, a GG Atalanta quer o skip. Olha só, mas não vai sair, cara. Não agora, né? Enquanto isso, o próximo jogo, mas agora é pela Copa da França, beleza? Contra o Angers. Na última temporada, perdemos pro Strasbourg na final. Tá entalado na garganta. Meu, não é possível, cara. O time titular, 4x4, né? Gols do Palmers, Zaniolo, Palmer e Palmer de novo. E eliminado nos pênaltis. Tava o time 100% titular, hein, cara? E o Angers não tá nem na primeira divisão. Os caras tão na segundona, tá? Aí, a janela fechou. A gente só contratou o Chicão mesmo. E a Champions tá vindo mais antes aqui, o Breast pela Ligue 1. Cadê nós ganhando com facilidade, cara? Pô, tá difícil, hein? A gente contra o Metz. E a gente meteu 2x1, Garci, Palmer, boa. Mas agora chegou a hora de enfrentar o Barcelona pela Champions. E um dos nossos grandes objetivos é uma final de Champions entre dois times da Green Guará. Portanto, o gigante Barcelona que nos perdoe, né? Mas não vão ser eles que vão parar a gente, com certeza não. Fercolig está com os olhos vidrados já, né? Pronto pra cometer o crime. E o Barcelona tem um ansufate ainda, né? O restante dos jogadores, não sei quem são. A gente vem com o Melie, Balde, Bastoni, Seck e Williams. Kip, Zaniolo, McAtee, Palmer, Velasco, Ferco e o Chicão no banco, hein? Tá aí, são os 11 selecionados pra bater no Barcelona. Já os caras vêm com o Jiménez, Guilherme, Chaves, Van de Ven e Timber. Miranda, Gabi e Valverde. Ansufat, Moriba e Ramos. Bem aleatório, né? Tipo, vários jovenzinhos e uns caras da vida real. A bola está rolando, rapaziada. E, cara, vamos pra cima. Não tem o quê? A oitava de final. A gente quer ir até a final. Simborou. Opa! Velasco interceptou a pelota aqui. Vamos, meu filho. Meteu o elástico em cima de ninguém, porque não estava nem sendo marcado direito. Velasco voltou pra trás. Chega o Ferco, Ligia. A bola está com o esquipão da massa. Ferco no cruzamento. Pra quem vem de trás. Caraca, o McAtee ia meter uma bike ali, tira a zaga. Vamos, o Williams. Sai jogando. Chama aqui o Velasco. De prima. No Zane. Lá no meio, meu filho. Passa alguém aqui. É o McAtee lá em cima. Bolão pro Palmer. Entrou, é pra fazer. Palmer! Tá lá dentro, rapaziada. Contratação acertada, hein, cara? Ele é um ponta que é muito rápido, mas tem uma técnica bem apurada também. Vem jogando legal e foi um gol com as características do Gurulineu. O time pega a bola, passa de um lado pro outro, vai de uma ponta pra outra. E encontra alguém entrando livre no facão. No caso, o Palmer pra fuzilar. Gostoso de fazer um a zero pra cima do Barça. E um a zero é só o começo, amigos. É só o começo. Tá aí, o Lineusismo está on fire novamente. Podem querer parar a Green Guará, mas tá difícil, né? Tá difícil de parar. O Zaniolo botou na frente. A defesa do Barça parou. Zaniolo! Catou o Jimenez lamentável. O cara tá indignado, velho. Eu também ficaria, né? Tentar a jogadinha e sair daqui, ó. Se liga. Bolão para o Palmer de primeira, isolou. Gonçalo Ramos na ponta aqui. Chega o Barcelona. O Williams, ó. O cara quase sai com o bolo e tudo. Trancamos aqui. Vem o Valverde, capitão do Barcelona, amigo. O Ansu Fati bateu pro gol. Tá lá dentro, né? Bela jogada. O bicho brilhando em 2034 que a gente tá, né? Caraca, amigo. Olha o Balder. Meteu no Ferco. Aqui no meio da área, Zaniolo! Caraca, eu tenho a impressão que o Fer fez um gol muito parecido com esse recentemente. Só que foi num passe do Zaniolo, né? Dessa vez foi o contrário. É o Ferco Ligge quem arma ali, saindo um pouquinho da área. Bota no meio. E é o Zani que chega canhotando pro fundo da rede. 2x1. Boa, garoto! Zaniolo, que é o Bruno Fernandes do GG Santetiene, né, cara? Veterano, capita e chamando a responsa. O Xavi não se acredita. É triste, né, amigo? Primeiro tempo bastante agradável. A torcida levanta ali pra esticar as pernas, né? Os caras tão tensos. E pro segundo tempo eu vou tirar o McAtee, que tá um pouquinho cansado. Meteu o Palmer ali no meio. E aí eu trago aqui na ponta o Guilherme Garcia, beleza? O FIFA acha que ele é um craque mundial. Então vamos testar isso aí mais uma vez, né? E lá vem os malucos. O Gavi botou no nosso fight! Ilan Melier, né? Chora, Chaves. Olha o Sec. Mais um bote fenomenal. Essa zagueira é top demais, cara. Vem o Zaniolo. Meteu na frente com estilo. Vai se abrindo espaço aqui. O Palmer passou. O Zaniolo carregou. Ele preferiu botar no Guilherme Garcia. Entrou agora. Fuzilou! Catou Jimenez. Vem o Ferran Torres aí no time do Barcelona. Olha essa bola aqui com o Velasquinho. Vamos, meu filho. Caprichante. Tirar a zaga e botou no Garcia. Vamos lá. Candidato é melhor do mundo. Chegou. Fez um passe podre. Horrível. Olha o Barça chegando. Valverde secão da galera. Que zagueiro. Que monstro. O Palmer lá em cima, hein? Lá em cima. Botou aqui no Velasco. Vai e corre, meu filho. Toca e me voe. Né? Disse ele ali. Fercou o lixo. Aqui no meio tem alguém. É o Palmer. Passou alguém mais livre ainda lá em cima. Garciazinho. Chegou por aqui. Puxou. Belo Dibri. Pode meter o Tiramba. Sujimenez. Zani pra trás. Ferco de 10. E chegou a hora dele, hein? Chicão da galera. Mais uma vez estreando sob o comando do Gorilineu. Olha ele no primeiro lance. Tentando uma bike ali, quereca. Olha o Popescu. Deixou o Bassoni falando sozinho ali, mano. William só cerca, só cerca. Para. Lá vem os caras. Vão fazer o gol, Meliê. Caraca, que goleiro, irmão. Ele tá bugadinho. Bola por ali. Meliê neles. Olha a saída de jogo errada. Vem o Sufati. Botou no camarada. Ferran Torres. 2x2. Cara, esse foi praticamente o último lance. O jogo acabou, tá? O jogo acabou. Empatamos. Opa! Vamos, Sec. Lá na frente, garoto. Tá valendo. Acabou. É, 2x2 com o Barça em casa. É perigoso, hein, amigo? É perigoso. Chicão, infelizmente, mal conseguiu tocar na bola, né? Meio decepcionante. O Sufati brocou. Bom, tá aí. Agora a gente volta pro Francesão. Rapidão, com três partidas aqui. Strasbourg. 2x1 pros caras lamentáveis, hein? A gente só perde pra eles. Impressionante. Contra o Nantes aqui. 1x0 em gol do Balder. E contra o Lanterna, que é o Nimes Olympique. Faltamos o maior número de reservas possível ali, tá? Porque é o jogo antes do Barça. 2x1. Cretien e Skip. Olha o Cretien aí. Com essa porrada de jogos que fizemos hoje, a gente continua na liderança da Ligue 1 com uma folga bem interessante. Mas o bagulho agora é o jogo de volta contra o Barcelona aqui, tá, caras? Primeiro jogo 2x2. A gente vê que o Mallorca venceu o Leverkusen e a Atalanta venceu o Atlético de Madrid, né? Vamos pra cima, então. Com o elenco todo descansado. Melier, Balder, Bastoni, Sec e Williams. Esquipão, Macatiz, Aniolo, Ferco, Palmer e Velasco. Então, tamo aqui. Primeiro jogo foi um empate. É perigoso, né? Antes da bola rolar, fica o convite pra você se inscrever no canal Cortes Beatfoot pra não perder os vídeos que a gente tem postado lá. Que tem bastante coisa interessante, beleza? Tá passando no card aí. Enquanto o Barça repete praticamente o mesmo time. Só que eles trocaram de goleiro. Se liga. Cadê aquele Jimenez lá, irmão? Vamos lá. 1x0 goleada pra vaga nas quartas de final. Simborotu. Olha o Ansofate. Por ali, vai dibrando. Tá bem saidinho, né? Tá bem dibrante. Fintador. Tá solto, livre, leve. Azeitado por ali. Chegou, tentou dibrar. Uh, perdeu, né, amigo? Perdeu. E agora o Velasco. Opa! E a botou na frente. O primeiro foi seco. Vamos ver o Velasco. Puxa pelo meio. Vai carregando. Ninguém para o Velasco. Vai levando. Com toda a sua velocidade e habilidade. Botou para o Williams na passagem para o Zaniolo. O Zaniolo tabelou. O Williams tem espaço para fazer o cruzamento. Tira a zaga. Vamos meter esse escanteio curto para o Palmer. Que pode puxar para a canhantinha. E aí é Brabeza. Aí é Brabeza. Prefiro deixar no skip. Esse não sabe chutar. Muito menos o Bastone. Ih, vai ter que ser o Bastone. Tem muito espaço. Bastone! Catou o Maximiano. Boa, Williams. O lateral direito foi dar um bote lá. Quase na ponta esquerda já, amigo. Chega o Palmer por aqui. Segura um pouco. Skip. Tranquilo. A bola chega no Zaniolo. Está aqui com espaço. O ferro para meter no Williams. Está batendo de ponto esquerda, mano. Palmer de direita. Tira a zaga. Agora deixou essa lateral exposta lá. Porque o Williams tinha ido para o ataque igual um doido, né? Aí ficou meio tenso. Mas cobertura do Williams. Caraca, maluco. Chegou rapidão, hein? O nome é Williams, mas ele veio de Mercedes. Chega o Velasco. É só chutar, meu garoto. Capruxa! Está lá dentro, cara. Esses chutes aí sem ângulo. Às vezes é meio que arriscado demais, né? Só que o Velascão da Rapaze que vinha jogando bem. Tinha feito uma jogadaça ali. O cara conseguiu descer na ponta com uma velocidade incrível. E na hora de passar para trás não tinha ninguém muito livre. Ele foi ele mesmo. Entre goleiro e a trave para marcar um belo gol. Fazer aí GG, Santetiene 1, Barcelona 0. E botando a gente nas quartas de final. Esse goleirão aí, se fosse o Jimenez, pegava, hein? Será que não, velho? Velascão ali, boa, garoto. Primeiro gol do cara na Champions, velho. Muito importante. Está doido? Olha o Williams. Rouba e sai jogando. Na moral. Na moral. É isso aí, garoto. É isso aí. O cara quer fazer a falta? Sofre não. Vai carregando. Carregou. Só for do primeiro. Zaniolo. Chega por aqui. Vira o jogo. Zaniolo lá em cima do Williams. Novamente está jogando muito, hein? Williams chega. Bota para o Velasco. Dessa vez para fora. Eita. Vai para a rua, Williams, cara. Estava com muita vontade hoje, velho. O que aconteceu é isso aí? É, ele estava ali querendo pegar a bola aí. Opa. É, puf. É, mereceu. Bom, a gente não tem lateral direito reserva, a não ser aquele cretinho lá, né? Então vamos ter que colocar ali o Conatê, né? Eu vou tirar o McAtee para ele poder entrar em campo aqui lamentável. Conatê. Zaniolo. No esquiposo. Chega o Palmer. Botou por aqui. A defesa do Barcelona se fecha bem. Pelo meio. Nas pontas tem espaço. Zaniolo achou esse espacinho. Vai entrando. Mais uma vez. Pode chutar. Botar para trás. Velasco está lá dentro. Olha só a comemoração. Todo mundo louco ali, cara. Não está certo isso, velho. Mas o Velasco, que nem aparece tanto assim nesse time, chegou de centro-avante e recebeu e só empurrou o goleirão, cara. Demorou 13 horas para cair esse liga. O Velasco chuta. A bola toca na rede. Aí o goleirão se joga. Caraca, o maluco estava letárgico e o Santetiene está na frente. Boa. Hoje é dia de Velasco, amigo. Difícil, né? Olha, o cara está brilhando demais, velho. Difícil para o Barcelona. Estamos com 2x0, com 10 em campo. Se mantiver assim, está tudo certo. Olha o Ansufat que vai receber na frente. E Melie salva. É, Chave. Oh, cara. Difícil, amigo. Bastone mata o escanteio na coxa e sai jogando. Esse é meu zagueiro. Carregou, passou da primeira linha. Vamos, Bastonão. É isso. Está contigo, Bastonão. Cara, vai levando como ponta mesmo. Como meio agora. Caindo para o meio. É o Bastone. Vai chegando. No passe lindo para o Zaniolo. Chega por aqui e deixa a bola sair. Não, filho. Seu doido, cara. Caraca, o que foi isso, velho? Aquele doido ali foi o Palmer, né? Deu uma bicicleta no nada ali. Balde se recupera. Muito bem, garoto. Olha os caras chegando. Ferran. Estão atacando em massa agora, hein? Em bloco. Vamos tomar um contra-ataque no meio do cerebelo. Vai ser lindo. Ferran Torres para trás. Olha nós. Olha nós. Olha nós. Liga o contra. Liga o contra aqui que vai ser lindo. Não assim. Assim vai ser péssimo, cara. Assim vai ser lamentável. Conatê com ela. Meteu para o Zaniolo. Está na frente e já consegue abrir por aqui no Velasco. Tenta no Zaniolo. Com dois, três toques. A gente está na cara do gol praticamente. Zaniolo. Vai para o segundo pau. Não chega. Tem para o Palmer. Na real, o Palmer chegou e deu uma cabeçada podre, né? Essa é a realidade. Se liga. Ele se adianta ali. É, a cabeçada meio com o pescoço, né? Olha o Palmer. Vem ajudar na marcação. E corrige tudo por ali. Maravilha, hein? Bola aqui no skip. Opa! Está jogando solo no meio-campo, né? O skip não tem ninguém praticamente com ele. Só ele ali. O que o McAtee teve que ser substituído. Palmer vai sair da cara do gol. É para blocar. Vamos, Palmer. Perde não. Garoto! Está lá dentro, rapaziada. 3x0. O caixão do Barcelona está fechado. O Palmer comemora de forma graciosa, linda, elegante. Ele que vem fazendo muito bem essa finalização cruzada, né? Cara, o bicho entra ali. A técnica dele não permite a ele errar. Está lá dentro. 3x0, Palmer novamente, né? É isso. Bom, a gente está com um pouco de dificuldade no meio-campo. Eu vou recuar o Zaniolo para a vaga no McAtee. Aí eu vou... Cara, eu vou tirar o Fercolige e botar o Chicão. Chicão tem que entrar, né? O bicho tem que fazer parte. Velasco roubou essa bola. Meteu no esquiposo. A bola está com o Schick. Ah, está bela. Está bela. Velasco não conseguiu chegar no Schick porque ele não correu. Zaniolo. Bola com o Palmer. Está com ele ali. Linha de fundo. Não conseguiu. Esperou um pouquinho. Passa o Balder. Agora sim, linha de fundo para ele. Vem o Balder. No cruzamento. É para o Schick. Que isso? 4x0 fora o baile. E o Schick. A fera, mano. Provoca aí o time do GC, GG, que deve estar assistindo em casa, né? Torcendo contra aqui. Os haters e o Chicão. Muito identificado com a Green Guará. Sobe de cabeça aos 37 anos para meter gol na Champions contra o Barcelona. Algo que os verdadeiros fãs da GG e do lineuzismo estão agora com lágrimas nos olhos, né? De emoção vendo o Chicão voltar a marcar aí. Que coisa maravilhosa. Chique é o nome da emoção. Boa, garoto. Vai entrando o Nielsen aí no lugar do Palmer. E o Barça vindo para cima tentando reverter um 4x0, mano. Está até engraçado, né? Se a gente roubar a bola vai sair mais um gol. Se liga só. Os malucos vêm. Quase saem com bola e tudo por ali. Balder roubou. Sai jogando, sai jogando. Eu queria mais um. Eu queria mais um. Balder não consegue tirar daqui. Está tenso. Vamos tomar na real. Bola por ali. Meliê pegou. Cabou. Que loucura, cara. Ansufati ficou apagado. Porque quem brilhou foi o Velasco, foi o Palmer, foi o querido Chicão. Não é o Velasco melhor em campo, sem dúvida nenhuma. A torcida do Barcelona pode vaiar bastante, que não vai mudar o fato de que eles perderam. E por enquanto classificou também GG Mallorca, Tottenham e Manchester City. Maravilha demais. Nesse episódio, o Palmer passou o ferco e agora é o maior artilheiro do time, né, cara? Que loucura. Os papéis se inverteram. Agora o Fer é o maior assistente, está aí. E no próximo episódio, o sorteio das quartas da Champions. E quem é de verdade Gorilineu? Por hoje é só. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like que ajuda a divulgar o vídeo e acessar o canal. E nos vemos no próximo, então. Grande abraço. Falou!